Um dos casos abordados na disciplina de direitos de famílias e sucessões foi justamente o caso da herança de Hans Tern, que foi fundador da joalheria brasileira, também de bastante sucesso no mercado internacional, a Gás Tern. Esse foi um caso que recebeu bastante atenção na mídia e justamente a discussão em aula se baseou em uma reportagem sobre essa controvérsia. Esse foi um caso muito interessante de se trazer para a sala de aula porque ele envolve alguns conceitos jurídicos centrais na matéria de direitos de famílias e sucessões, ordem de vocação hereditária, o regime da sucessão legítima, o regime da sucessão testamentária, mas o que torna esse caso realmente bastante interessante é que ele traz claramente a tensão entre os conceitos de paternidade biológica, esse sim mais tradicional no nosso direito, e o conceito de paternidade socioafetiva, que é um conceito que vem crescentemente sendo reconhecido pela jurisprudência, mas no entanto esses conceitos podem entrar em choque e o debate busca justamente proporcionar aos alunos a oportunidade de refletir sobre a extensão de um e de outro conceito. E aí E aí E aí E aí E aí